Ferragens, é na Léo! Essa lixeira simples tem suporte em aço cromado e um balde plástico com alças para transporte. Trilhos com extração total. Inclui sistema para fixação de frente, adaptável também a portas de alumínio. Tem capacidade para até 30 litros. Na Léo, você encontra tudo o que você precisa para diferenciar o seu projeto. Fale com seu vendedor. Ferragens, é na Léo!